O grande volume de chuvas em Minas Gerais também forçou as estruturas das barragens. Três delas, usadas na mineração, correm risco de se romper a qualquer momento. E uma outra, utilizada na geração de energia elétrica, ameaçou inundar pelo menos quatro cidades. Os nossos repórteres encontraram moradores assustados que tiveram que abandonar as casas às pressas. Muito, tudo o que tinha. De um lado, a força da água. Do outro, prejuízo, tristeza e muito medo. Como é que é morar ao lado de uma barragem que hoje tem um risco iminente de ruptura? Vinícius, você não tem sossego. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A casa, num local um pouquinho mais alto, virou abrigo para 14 pessoas ilhadas. Entre elas, a dona Edmar e o marido doente. Quando avisaram que a barragem ia romper, por que a senhora não saiu daqui? Ô meu bem, mas não chegaram a avisar a gente, não. Não avisaram? Não, ninguém veio aqui avisar. E quando avisaram por telefone, já não dava mais para sair. A água ia tomar conta da casa. E aí a gente teria que subir para o mato. E correr, né? E correr, porque senão morria, né? Em caso de rompimento, tudo seria engolido rapidamente e em silêncio. A gente não tem estabelecido ao longo da mancha um sistema de alerta e alarme. Com sinalizador sonoro, não temos. Isso deve ser providenciado para as próximas vezes, né? Caso ocorra. Os bombeiros alertaram para o risco de rompimento da barragem da usina do Carioca, em Pará de Minas, no começo da noite do último domingo. A informação é 99% de que a barragem pode romper. Em caso de rompimento, em apenas 20 minutos, a inundação pode atingir toda essa região, onde vivem mais de 130 mil pessoas. E que inclui as cidades de Pará de Minas, Conceição do Pará, Pitangui e Onça de Pitangui. A vazão de água que está chegando nos rios tem aumentado ao longo dos anos, porque a gente tem desmatado, a gente tem permeabilizado o solo nas áreas urbanas. E acaba que a água, em vez de filtrar mais no terreno, ela escoa mais. Então, você acaba, nesses eventos de chuva mais intensa, aumentando o aporte de água nas calhas das renais. E aí, o risco de inundação aumenta. Esta semana, o repórter Luiz Gustavo sobrevoou a barragem. Aqui do alto, a gente vê que tem água passando por cima do vertedouro e também pelos lados da barragem. E é exatamente esta a preocupação das autoridades, que a estrutura não suporte o volume de água que está recebendo. Mais de 20 pacientes foram levados de helicóptero para continuar o tratamento de hemodiálise em outras cidades. A dona Ângela e a dona Neide passavam férias com a família em um sítio na rota da inundação da barragem. Nós passamos quase que a noite sem dormir, com as malas prontas lá, esperando para sair para eu ir embora. Achando que ela ia estourar, que a gente tinha que sair correndo, né? O filho da dona Ângela, de 62 anos, era um dos pacientes que precisavam fazer hemodiálise. Mas os helicópteros ainda não tinham chegado. Acabou salvo por um vizinho. Ele ficou desesperado, porque não tinha jeito dele sair. Mãe, como que eu vou fazer? Aí o motoqueiro pegou e levou. Hoje, graças a Deus, ele já estava lá fazendo hemodiálise. Por segurança, barcos só puderam ser usados quando a chuva deu uma trégua. Priorizávamos aquelas que necessitavam de suporte imediato, principalmente suporte médico. E planejávamos qual o melhor tipo de acesso àquela pessoa, se por embarcação ou por aeronave. Nos dias mais críticos, a água chorrava ali pela crista, num nível de 1,20m, mais ou menos, de acordo com as autoridades. Com a redução das chuvas na região, houve uma diminuição significativa. O que impressiona também é ver de perto os danos provocados em toda a lateral aqui da barragem. Terra que cedeu dos dois lados. De acordo com a Defesa Civil, a chance de colapso da estrutura caiu bastante, desde que a água passou a jorrar com menos intensidade. A barragem Usina do Carioca pertence à Companhia de Tecido Santanense. Ela gera energia elétrica para a fábrica funcionar. A assessoria não respondeu aos nossos contatos. Um comunicado no site da Santanense informa que a empresa faz monitoramento constante do nível da água e que a barragem mantém a sua estrutura preservada. A companhia pede para que a população siga a orientação das autoridades e continue afastada da região. A barragem do Carioca fica a alguns quilômetros daqui. Esta é uma das áreas de Conceição do Pará que correm o risco de sumir em caso de rompimento. Quando a chuva começou, algumas famílias foram embora, deixaram tudo para trás. Outras resolveram ficar. Os moradores receberam autorização para voltar e limpar as casas. Conferir os estragos. Gilmar perdeu tudo. Móveis, eletrodomésticos. Deu para levar o que naquele dia que o senhor tomou a decisão de ir embora? Nada, só a roupa do corpo. Só o que nós somos a roupa do corpo. Mais nada. Nem o carro aqui nós não tínhamos. Que era para o dia de ter tirado, colocaram lá. Mas nós não imaginávamos de vir essa água desse jeito. Um pouco mais abaixo da barragem, a enchente também alagou essa chácara. Dos 1.200 porcos, metade morreu afogada. Um prejuízo de 800 mil reais. Eles pediam socorro a todo momento. A gente chegava próximo. Eu com água acima da cintura, me arriscando para salvar eles. Nós tiramos todos na mão. Animal por animal com a mão. Nos braços. Animal até de 120 quilos. Os moradores agora dependem de doações, mantimentos, produtos de limpeza e colchões. Ninguém perdeu a vida. O importante, o resto, a gente constrói depois, né? Fazer o quê? Na sexta-feira, esta barragem particular na zona rural de Ouro Fino se rompeu. Segundo a polícia militar, ninguém ficou ferido. Em Nova Lima, a barragem Mina do Pau Branco transbordou e deixou milhares de moradores isolados. Em função de uma demanda por minérios que vem crescendo nos últimos 30 anos, houve a necessidade de aumentar a produção. E para aumentar a produção, você teve que aumentar todas as estruturas que são utilizadas na mineração. Então, se você tem, por exemplo, estruturas de mineração ou rodovias ou ferrovias que não foram bem projetadas, você pode aumentar o risco de haver esse tipo de acidente durante o período de chuva. A mineradora Valurec, proprietária da mina, foi multada em quase 300 milhões de reais. Em nota, a empresa disse que o dique onde houve o transbordamento encontra-se íntegro e que reforçou as medidas para garantir a segurança das estruturas da mina, com monitoramento 24 horas por dia. Ainda em Nova Lima, os moradores do distrito de Macacos estão preocupados com a barragem B3-B4 da mina Mar Azul. Os vídeos divulgados em redes sociais mostram acúmulo de lama e desmoronamento de encostas. Lá em cima é onde está a B3-B4, que é a barragem que se romper, o rejeito vai ser acumulado neste ponto aqui. Segundo a Agência Nacional de Mineração, no Brasil há três barragens com risco iminente de se romper e a retirada de moradores é obrigatória. A B3-B4 de Nova Lima, a Forquilha 3 em Ouro Preto e a Sul Superior de Barão de Cocás, todas no estado de Minas Gerais. Seis estruturas estão no nível 2, elas correm risco de rompimento, mas a saída da população é recomendada, não obrigatória. E 21 barragens estão no nível 1, quando há algum tipo de problema, mas a população não precisa sair. A Vale, responsável pelas três barragens em alerta máximo, informou que faz monitoramento em tempo real e que elas não apresentam alteração estrutural. Disse também que pretende eliminar completamente barragens desse tipo até o ano de 2035. O risco de rompimento traz de volta as lembranças de duas das piores tragédias ambientais do Brasil. No dia 5 de novembro de 2015, o colapso na barragem do Fundão, em Mariana, liberou um tsunami de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Dezenove pessoas morreram e os responsáveis ainda não foram julgados. A água trazida pela enchente fica ali, aquela base ali de rejeito nas ruas e nas casas, gerando também uma poeira, né, que pode ser inalada. Então isso nos preocupa muito o adoecimento pela contaminação de metais pesados, né, de metais tóxicos e que pode gerar diversas doenças a médio e a longo prazo. A mina pertence a Samarco. A Fundação Renova, responsável pelo trabalho de reparação, disse que já desembolsou mais de 18 bilhões de reais em diversas ações e que já indenizou 359 mil pessoas atingidas. Pouco mais de três anos depois da tragédia de Mariana, a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, veio abaixo. Foi em 25 de janeiro de 2019. Quase 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos arrastaram tudo o que estava pela frente. 270 pessoas morreram. Seis ainda não foram localizadas. A Vale informou que já desembolsou cerca de 20 bilhões de reais na reparação dos danos sociais e ambientais. Que 12 mil pessoas firmaram acordos de indenizações cíveis e trabalhistas. As barragens de Brumadinho e Mariana tinham em comum um tipo de estrutura chamado de alteamento amontante. A construção é feita em degraus e cresce de fora para dentro. Minas Gerais tem 54 estruturas desse tipo. Apenas cinco foram desativadas desde a implantação da Lei Estadual, criada em 2019, para evitar novas tragédias. Uma parte da fiscalização é feita pela própria empresa, com auditorias conotadas pela própria empresa responsável pela barragem. Apenas ter a legislação não resolve o problema. Tem que haver uma cobrança, um acompanhamento em todas as barragens para ver se essas leis estão sendo cumpridas de fato. Jornal da Lei Estadual. Apenas ter a legislação não resolveu.